Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias após confusão em show Na tanta uma atitude surpreendente que repercute nas redes sociais Também vou mostrar pra vocês que ele acabou fazendo uma doação para um senhor que estava presente no seu show Mas antes do meu dia o conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, final de semana as coisas já começam a acontecer no show E uma das notícias que vem mais repercutindo no meio forrozeiro é envolvendo o Natan O que que acontece? Ele estava fazendo sua apresentação normalmente E aí tinha duas mulheres que começaram a ter uma confusão ali, começaram a brigar Natan foi lá, parou o show e acabou falando algumas coisas Onde segundo o que Natan falou ali, o que deu pra entender que essas mulheres meio que estavam brigando ali Porque de homem, aí Natan falou diversas coisas E as pessoas estão super apoiando a atitude de Natan Enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês o que foi que ele falou Para posteriormente eu mostrar a outra notícia que também tomou grandes repercussões envolvendo o cantor O que aconteceu? Tá todo mundo querendo dançar forró aqui, amanhã é seu dia Nem só o fez, tá neblinando com a gente com o Chico Ninguém tá suado, tá todo mundo cheiroso Seguindo Se vocês brigarem aí, porra, vai todo mundo pra fora, vocês ali Porque nós queremos ir até de manhã Antes que não vai ficar sem realidade de vocês não Então para de brigar, senão vai pra fora Pois é rapaziada, como vocês viram aí Essa foi a atitude de Natan ao ver duas mulheres brigando em seu show Como vocês viram ali, ele falou se continuasse a pedir pro segurança retirá-las do evento Mas e você, o que achou dessa atitude de Natan mesmo, hein? Deixe aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário, ele é super importante A outra notícia envolvendo o cantor É que tinha um senhor que estava assistindo sua apresentação E ele foi lá, parou também o show e acabou fazendo a doação de dois mil reais Esse senhor, segundo informações, estava trabalhando no show de Natan, diga a som E quando eu vejo uma atitude como essa, eu fico muito feliz E é digno de muitos aplausos, velho Porque não é todo dia que nós vimos uma atitude como essa Eugênio, dá muito tempo, Eugênio, aí Senhor Eugênio, você tem quantos anos? Quantos anos? 62 anos, velho Às vezes a gente tem 24, acorda com muita coluna pra ir pro forró Senhor Eugênio tá com 62 que tá trabalhando aqui Criaça do seu Eugênio, na minha esposa, mil reais, né? Tem vários mil reais do seu Eugênio, seu Eugênio Gosto que o seu Eugênio, Deus abençoe você E forró, não é só porcaria A gente ajuda as pessoas, certo? Agora vamos dar forró pra vocês de vida, Chico Vocês ajudaram o seu Eugênio, pô Pois é, rapaziada Como vocês viram aí, Natan parando a apresentação E doando dois mil reais Para esse senhor que estava trabalhando, diga a som Em seu show Cara, que atitude top E que de agora em diante nós possamos ver Mais atitudes como essa de Natan aí Partindo de alguns cantores do nosso meio da música nordestina Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje mostrando pra vocês Essas duas notícias Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião Muito obrigado E até qualquer momento E aí Obrigado.